Como seria o próximo jogo do Ouriço? Já parou pra pensar nisso? Será que seria bom ter a Green Hill de volta? E os personagens jogáveis? Voltariam? Vamos comentar sobre isso e muito mais agora! E aí galera, beleza? Aqui que fala, sou eu o Tronic e bem pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente, mas focado em mostrar pra vocês a minha visão de como poderia ser o próximo jogo mainline do Ouriço. Todo mundo às vezes para pra pensar nisso com a sua franquia favorita, não é? Então, eu só queria compartilhar algumas ideias que eu tenho. Vocês podem gostar ou não, ou até complementar se quiserem. É apenas uma troca de ideias, beleza? Então, se querem mais vídeos assim, por favor deixem o seu like e se são novos aqui, sejam muito bem-vindos e convido vocês a se inscreverem para mais conteúdo de Sonic e de outros jogos no geral, tudo bem? Antes de começar, galera, eu só queria lembrar vocês que a gente tá com uma nova loja na Shopee, vendendo de tudo, praticamente. A gente tem figuras de animes, a gente tem camisas, casacos, material escolar também, quem estiver precisando. Tem tanto coisa pros meninos quanto pras meninas, então vale a pena você dar uma olhada. Dá uma passada lá, o link vai estar na descrição. Também vai ter o link do Instagram da loja pra quem quiser acompanhar as coisas que a gente vai postando, tudo bem? Enfim, vamos ao vídeo. Essa minha ideia eu acho que pode servir pra qualquer momento futuro, mas eu quero me basear mais com o que tivemos com o jogo mainline mais recente, que é o Sonic Frontiers. E isso me deu algumas ideias. Eu não sou tão bom em criar histórias, então eu não vou contar nenhuma aqui, mas tenho algumas ideias de como alguns detalhes de plot poderiam funcionar. Tendo como base tudo o que Sonic Frontiers estabeleceu, tem alguns pontos que eu posso levar em conta a partir disso. Primeiro, vamos para o detalhe da ambientação. Uma das coisas que foram estabelecidas na época do Frontiers, mas que não foi explorado ainda, é justamente a construção do mundo do Sonic. Foi confirmado através de um Teostube que o mundo do Sonic é constituído por grandes continentes, que é onde vivem os humanos, e as benditas ilhas, que é onde vivem os mobianos. Ainda não temos um termo oficial para se referir aos animais da espécie do Sonic, então vamos usar isso. Isso vai mais do plot que eles decidiriam usar, mas algo sobre isso poderia ser explorado. Por exemplo, a maior parte do jogo se passar entre ilhas, como normalmente ocorre nas histórias da L.A.W., mas volta e meia vemos o Sonic indo para algum continente, e daí ele pode, por exemplo, visitar o Professor Pickle. É só um exemplo. Não pela referência gratuita, mas sim porque é dessa forma que o mundo dele funciona. Nem precisa necessariamente mostrar um personagem humano já conhecido, pode ser aqueles NPCs mesmo. Isso é apenas para reforçar como o mundo do Sonic funciona, já que eles nunca deixam isso tão claro nos jogos. Podemos ver cenários que já foram mostrados ou visitados antes brevemente, apenas servindo como indicação e reforçando que esse é o mundo do Sonic. O Ian Flynn fez muitas referências aos jogos passados no Frontiers, tanto que o pessoal fez até meme com isso, mas o intuito é de justamente o de mostrar continuidade, de que tudo que já passou foi vivenciado pelos personagens. Um detalhe simples de fazer, por exemplo, seria a Ark aparecendo volta e meia no céu. Até porque na teoria ela ainda está lá. Ela não foi destruída. Então eles podem fazer um sistema para ela aparecer raramente, como um easter egg mesmo, por exemplo. Só para esclarecer, toda a questão de eu dizer, não apenas agora, mas daqui para frente também, sobre algum lugar, algo ou alguém reaparecer, não é pela referência, pelo easter egg. Não, é justamente para remeter aquilo que eu já disse. Fazer a pessoa que está jogando ter ciência de que tudo se passa no mesmo mundo. Outro exemplo poderia ser o Sonic visitando o laboratório do Tails. Como o Sonic não tem uma casa, esse é o lugar mais padrão que eu poderia pensar. Ah, mas uma pessoa que se importa tanto com isso é a mesma pessoa que ligo bastante para lembrar dos detalhes da lore do Tails Tube também. E não se pode aplicar isso a todo mundo que vai jogar o jogo. Isso já entra em outra pauta, que inclusive eu não vou comentar sobre porque não é a ideia do vídeo. Mas isso remete a algo. Com certeza é muito bem-vindo o uso de novos cenários. Obviamente, sem problema nenhum. Locais novos são sempre bem-vindos, não importa quanto. Acho que talvez um tipo de mescla entre as ilhas do Frontiers com aquelas hub worlds de Sonic Speed Simulator seria uma boa. No caso, eu me refiro à estrutura do cenário, se é que vocês me entendem. Não sei se é o exemplo mais adequado, mas é o que a gente tem. Falando agora sobre os personagens. Muita gente sabe que às vezes a Sonic Team tem uma deficiência em lidar com plots que envolvem vários personagens. Mas acho que isso poderia ser facilmente resolvível. Por exemplo, por padrão, eles poderiam aparecer nos mundos abertos dependendo de onde você está. Mas como parte da história, não é preciso que todos estejam lá. Vamos ter o foco no Sonic e volta e meia, se for necessário, envolver um personagem que ainda não apareceu, que façam eles aparecerem por algum tempo e pronto. Eles não precisam estar presentes o tempo todo na história. Eu penso nisso com os próprios Chaotix, por exemplo. Como personagens secundários, não é preciso que eles estejam lá o tempo todo. Mas se em um dado momento da história for necessária a ajuda deles, podemos ter uma interação ou duas. Talvez até algo remetendo à gameplay. E depois pronto, voltamos para o foco principal. Não é preciso que eles apareçam mais. O fato de eu pensar muito no uso dos personagens dessa forma também vai do ponto que eu gostaria muito que eles dessem uma introdução adequada aos personagens novos da DW. Mesmo que eles não participassem ativamente da história, mas que eles estivessem ali volta e meia marcando presença, por serem personagens novos, entre aspas, quanto ao plot, a história, eu imagino muito o jogo começando com o Sonic em um lugar já familiar para nós. Apenas para estabelecer tudo isso que eu já disse aqui. Os personagens de DW nunca apareceram nos jogos antes, então que seja um lugar onde eles poderiam estar. E como eu também já falei, que isso sirva não apenas para mostrar, e sim para estabelecer. Esse aqui é o mundo do Sonic. Aqui é o lugar onde ele volta e meia visita. Esses são os amigos dele. Alguns nunca vistos antes nos jogos, mas eles estão ali. E só depois de uma pequena introdução assim, que a história poderia começar para valer. Bem coisa de filme mesmo, sabe? Começou tranquilo, para depois tudo acontecer de fato. Eu pensei em uma história mais desenvolvida nesse sentido, até porque é o que Sonic já vem tendo há muito tempo e o que o Frontiers reforçou. Que os jogos mainline tenham uma história mais séria e desenvolvida. Por mim, a história do Frontiers simboliza tudo isso que eu já disse, mais o final da DLC. Algo que ficou bem nítido não apenas por plot, mas como reforço na gameplay, talvez seja o ponto de que Sonic combina muito com um tipo de personagem de anime meio shonen. E quando eu digo isso, entendam que é apenas pela... maneirice, entre aspas, e pelas cenas épicas que podemos ter. Bons exemplos são a introdução do Unleashed e as próprias lutas do Super Sonic no Frontiers, com ênfase na luta da DLC. Se eles abraçarem esse estilo, vai ser muito bom para o personagem. E agora por último e mais importante, a gameplay. Sonic Frontiers estabeleceu a gameplay do open world, mas também fez o uso das fases mais lineares que conhecemos. Acho que o open world em cenários conhecidos e novos seria uma boa. Já as fases lineares, eu não tenho tanta ideia de como eles poderiam fazer. Uma coisa é inegável. Algo que precisa ser mantido é o combate. O combate é algo que surpreendeu muita gente no Frontiers, e seria muito bom eles aperfeiçoarem isso no próximo jogo. Inclusive, algo que eu quero ressaltar, é como o mod do Hedgehog May Cry melhorou muito o combate do jogo. Esse mod resume bem o caminho que eu gostaria que eles seguissem com o combate para inimigos mais difíceis de se lidar. Depois do Frontiers, eu sempre penso agora como seria uma luta entre Sonic e o Metal Sonic, ou mesmo o Sonic Assurge, por exemplo. Com ambos esses dois, seria muito bom ter um momento de corrida durante a luta e os momentos mais centrais focados em batalha. Eu quero poder ver cinemáticas da luta da mesma forma como eu vi com os bosses do Frontiers, com o Sonic padrão mesmo. Imagina uma luta entre o Sonic e a Surge em que temos cinemáticas assim, como os bosses do Frontiers. É aquela coisa, basta nivelar o nível, deixar o mais épico para o Super Sonic. Eu sempre fico pensando e repensando como seria ter algo como isso aqui adaptado para um jogo. Quick Time Events poderiam ser assim como o do Frontiers, e se fosse deixar mais desafiador, que não fique no nível do Unleashed, porque eu também sei que tem gente que não curte. Quanto ao uso da velocidade do Sonic para correr, eu sempre imagino como eles poderiam melhorar isso para um ouriço supersônico, de forma que não ficasse roubado demais ou quebrado. Mas que ainda assim não deixe de mostrar o quão rápido ele pode ir. Tipo, imagina o Sonic cruzando ilhas inteiras em pouco tempo, e você podendo controlar isso. Vale mencionar um dos pontos mais importantes que a terceira atualização trouxe de volta, que foi a gameplay com os outros personagens. Poder voltar com o Tails, a Amy e o Knuckles, com esse novo moveset próprio deles, é muito satisfatório. Apesar disso, não sei dizer se isso seria melhor aplicável durante a gameplay da campanha principal ou não. Talvez deixar eles como jogáveis em missões opcionais seria melhor, e depois que você cumprisse um tipo de meta como zerar o jogo, por exemplo, ou terminar um número de missões, eles ficassem disponíveis para jogar durante a campanha. Esse vídeo está sendo gravado antes do remaster do Sonic Generations, e a gente sabe que o Shadow vai ter seu moveset próprio, por exemplo. Isso é muito bom. Mas a gente tem toda aquela questão de que fã de Sonic não consegue se adaptar bem com uma gameplay diferenciada do padrão que é o Sonic. A gente tem inúmeras histórias sobre isso na franquia, eu nem preciso ressaltar. Então bem, se não fosse o caso deles colocarem no meio da campanha, que fossem pelo menos personagens desbloqueáveis depois da campanha principal, por exemplo, tem muito mais coisa que eu poderia comentar sobre gameplay envolvendo outros personagens, mas no momento é apenas isso que eu gostaria de compartilhar. E vocês, pessoal? Quais as suas ideias para um novo jogo do Sonic? Vocês concordam com as minhas ideias? Comentem aí embaixo e aproveitem e deixem o seu like e se inscrevam se são novos aqui para mais vídeos como esse, tudo bem? Me sigam nas redes sociais, ativem o sininho para notificação de vídeos novos, porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui.